As imagens que vamos mostrar a partir de fora revelam o mundo sem limites. A rua que estava vazia já foi tomada por centenas de pessoas. Uma aglomeração sem nenhum tipo de proteção contra o novo coronavírus. Na Brasilândia, os jovens abusam do consumo de bebidas alcoólicas. Aqui, um rapaz aparece fumando, o que aparenta ser um cigarro de maconha. Na onda da maconha, ela pressiona a buceta. Na onda da maconha, ela pressiona a buceta. Na onda da maconha, ela pressiona a buceta. Na onda da maconha. Está em nada cincone, toda e de preview Na câmera do acone Está em nada cincone, toda e de ray Está em nada cincone, toda e de ray Sai de nada se clame O brava é pra babar É cladeira do iPhone O brava é pra babar É cladeira do iPhone Novinho eu não vou falar muito Não tô aqui só pra te instigar Você sabe a minha intenção Eu quero te comer e você quer me dar Cala a boca e me dá Cala a boca e me dá Grita meu fogo Grita meu fogo Grita meu fogo Encantem por tudo A mais bonha agressão só É clara É clara É clara É clara Boladão, 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 boladão Vou descontar o meu ódio, tudo no seu coração Vou descontar o meu ódio, tudo no seu coração Vou descontar o meu ódio, tudo no seu coração Vou descontar o meu ódio, tudo no seu coração Vou descontar o meu ódio, tudo no seu coração Ai, sou o cabra do cara Mano Ae, 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 ae O cará da rua, sou o estocado Tem jogador caro, pode vir sem medo Entra pro meu mundo, é bucetado o dia inteiro Logo na tua cara, tu me dá surra de vara Blocada na cinta, Romeu dois tampa na cara Tem jogador caro, pode vir sem medo Entra pro meu mundo, é bucetado o dia inteiro Logo na tua cara, tu me dá surra de vara Blocada na cinta, Romeu dois tampa na cara A noite, a pleninha de sexo, já tá podendo, está podendo gozar Gozar, 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 gozar Mas de jeito não Vou fazer Eu quero ir pra que eu vou ficar sem vergonha Eu quero ir pra que eu vou ficar sem vergonha Qual é a crise? Eu quero estar pra me Qual é a crise? Eu quero estar pra me Abrame, abrame, abrame E eu contractor e gabim VIM MARIA PERCESTA P 어쇰 ! SMALL ! ! ! ! ! E no dia, não já chegou Ela se toca to a cama No meio que chama Anda, a boca aqui, porque Ela é lenta Chega com você Cara a tanta E ao mesmo tempo, já me abraz Chega com você Chega com você É só música que você consegue 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 É só música que você consegue